Olá pessoal preparando aqui uma feijoada mostrar para vocês aqui como que é feito minha feijoada aqui ó feijão aqui tá cozido cozido já com alho alho e sal feijão já tá pré-temperado aqui e eu nunca cozinho os pezinho da calabresa junto porque o tempero não fica legal mostrar para vocês aqui ó aqui tá cozinhado separado os pezinho e a calabresa e o tempero está excelente aqui ó agora o que que eu faço eu vou pegar isso aqui ó os pezinho e vou colocando aqui ó tá bem cozidinho tem que ter até cuidado aqui porque senão desmancha solta do osso gente quando vocês forem fazer feijoada fazem assim ó fica uma delícia fica perfeito olha que bonito ó isso aqui agora eu deixo ferver aqui por uns cinco minutinhos só aqui ó e tá pronto ó olha como tá bonito ó tá bem cozidinho bem temperado esse aqui ó quem toma cerveja aqui com a feijoada dessa aqui eu acho que se esbalda enlouquece que tá muito temperado ó ó os pedaço bonita aí ó tá maravilhosa ó 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 Vou contar pra vocês Ana Júlia tá chorando Vou contar mesmo, você parar de chorar Fica chorando aqui Na frente da cama, fica dando um oi de boazinha Ó, tá vendo gente? Olha que ele chorar Né? Só que essa vez fica comendo Comendo, comendo Não engorda mesmo, porque é bom não engorda não Ó, ia ficar até a boquinha Gente É Eu não estou trabalhando mais Agora eu tô fazendo a raiva Na mulher Tô com a mulher 24 horas Por dia Ela fica querendo que eu saia De cá Eu tô brincando A gente se dá muito bem Então aqui não tem esse negócio de estresse Um com o outro não Mostrar pra vocês aqui hoje O que? Boa tarde, né? Pra todo mundo aí Hoje nós Eu fiz pra esposa Uma deliciosa Feijoada Como é que tá? Vem, como é que tá o gosto desse feijoada Que eu fiz? Tá o grito da minha Ana Júlia? O papai vai dar um botinho de descer Papai O papai vai dar um botinho de descer O papai vai dar um botinho de descer Você tá gritando papai? Você tá gritando papai? Não pode gritar com o papai não Se gritar com o papai Papai bate no bumbum Tá bom, amor? Tá bom, delícia Gente, eu vou postar aí a feijoada Não como eu fiz lá do comecinho Mas só o básico aí Eu faço feijoada sempre assim, ó Tá bom demais Cozinho o feijão preto separado Já no tempero Os pezinhos de porco e a calabresa E outra panela de pressão separada Pra o tempero não fugir da calabresa e nem o pezinho Aí fica boa, viu? Aí depois que tá tudo cozido Aí eu junto os dois Deixa ferrer por 5 minutos 6 minutos 6 minutos E fica show de bola Tá aí a dica pra uma boa feijoada É... E um ótimo fim de tarde pra todos aí Bom trabalho pra aqueles que estão trabalhando Eu agora só quero sossego Agora, daqui pra frente É investir na esposa, na Ana Júlia Eu tô cuidando da saúde da esposa aqui, né? É, tem um probleminha ali Mas já tá sendo resolvido Né, amor? Já Daqui a pouco você vai ver É, daqui a pouco vocês vão ver Tchau, tchau Tchau Ana Júlia? Ó, papai